Música Fica bem explicadinho Para a gente entender sobre modelagem Aqui eu tenho uma única peça Que é de uma saia longa Mas de um único molde Eu posso trabalhar mais de uma peça Por exemplo, se eu pegar Essa peça aqui Dobrar ela ao meio Toda a sobra Eu vou esconder aqui atrás De um lado, esconder aqui Do outro E aqui quando eu reposicionar Eu tenho um molde de uma saia básica Normal Se nessa mesma saia Eu quiser trabalhar Uma aplicação de babado Por exemplo, eu vou aqui aplicar um babadinho E fazer a minha saia Com babado aplicado Tá? Então eu posso fazer ele franzido Eu posso fazer ele preguiado Eu posso colocar aqui Por exemplo, uma barra de um bico de gripi Que fica muito chique Tá? Então, todo o material que eu for usar Eu também preciso soltar um pouco Da minha criatividade Para não ficar engessada No mesmo padrão Ou seja, com um único molde aqui Eu já dei três opções De construção de modelo de saia Então, use bastante também A questão do aviamento Para que você tenha mais facilidade Muita gente tem dificuldade Em fazer o abanhado Mas poucas pessoas Não querem, por exemplo Pegar um bico Como esse aqui Que está na manga E fazer a aplicação E finalizar a peça De uma maneira mais simples Então, se você tem dificuldade Em finalizar uma peça Procura a situação alternativa Procura um bico barrado Para fazer o acabamento Procura um viés Que seja mais prático Para fazer o acabamento